O Ministro de Defesa no Interior Interino, Filomeno Paixão de Jesus, na terça-feira de semana, o Chefe de Governo relata o Serviço de Segurança no Defesa durante o Governo de Tietchan. O governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT. O Ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT no FFDT. Filomeno Paixão esclarece plano a toloque do caída Ia Timor-Leste, la OSDT hadia ro militar no PNT linian, may bebe le hadia mos ronacroma horro ciracelo. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a PNT no FFDT. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a dívida para a PNT no FFDT. O ministro de Defesa no Interior Interino afirma que o governo de Tietchan já se envolve a PNT no FFDT. Jacinta González, Juanico Pinto, Jemen.